E a exposição Agropecuária de Goiás só termina no fim do mês, mas já está sendo muito bem aproveitada. O parque recebe visitas de crianças de escolas públicas que se encantam com os animais, principalmente os pequenos pôneis. Pernas curtinhas, olhos e boca pequena. Eles são a si mesmo uma miniatura de cavalo. Estamos falando dos pôneis, que todo ano fazem a alegria da criançada durante a pecuária. Com Maimê, de 7 anos, que se encantou com o bichinho. Porque ele é muito bom de andar. Porque ele é muito fofo e manso. Uma voltinha custa 5 reais. Cliente é o que não falta. Mas para dar conta da demanda, os mini animais precisam de tratamento VIP. Aqui são 4 refeições diárias, fora ração, vacinas todas em dia, a gente não deixa faltar nada, água também não pode faltar. Durante o dia, o espaço é da criançada mesmo. Este professor aproveitou para dar uma aula diferente aos seus alunos. É um pouco para mostrar também a nossa cultura, a produção que existe no estado. E porque muitos dos nossos alunos não têm contato com as coisas do campo. Nem precisa perguntar se a turminha gostou de sair da rotina das aulas. O que você achou do passeio? Muito bom. É melhor ficar aqui ou na sala de aula? Aqui. Eu conheci os bichos, eu vi um bocadão de animais, eu fui na salinha, ganhei coisas. Além dos pequeninos, a organização do evento espera este ano atrair mais de 300 mil pessoas ao Parque de Exposição de Vila Nova. Para isso, este ano, os shows e exposição serão separados, para não incomodar nossos amigos bovinos. Primeiro, atraiu o criador para dentro da pecuária, que ele não estava vindo mais, porque ele achava que o show incomodava o gado, estressava o gado e assim por diante. Este ano, sem o estresse do gado, eles apareceram para valer. Obrigado.